Amigos do Portal J724 Horas, bom dia. Ontem eu recebi imagens e informações de uma pessoa que sempre colabora com a gente. Essas imagens são da cidade de Picos, com a execução que aconteceu ontem. São imagens publicadas na internet, populares, publicam. E o seguinte, o que é essa informação de Picos? Acabado de matar um aqui na Morada do Sol, aqui de frente, o espetinho de Edvaldo, aqui. Barbearia. Esse é o rapaz que foi morto, certo? Eu vou deixar passando as imagens aí. Porque é o seguinte, esse rapaz, o nome dele é Samuel Marcos Gonçalves. Em 2007, ele foi preso na cidade de Floriano, justamente com aproximadamente umas três. Acabado de matar um aqui na Morada do Sol, aqui de frente, o espetinho de Edvaldo, aqui. Barbearia. Pois é, é o Samuel, ele foi preso em... Essa imagem é de rede social. Ele foi preso em Floriano, em 2007, na chamada Operação Araras. Na época, foram presas aproximadamente umas 30 pessoas. Ele, na ocasião, estava acompanhado do irmão. Como ele faleceu aos 39 anos de idade, a Operação Araras tem 17 anos que aconteceu. Ou seja, ele era um menino de 22 anos quando foi preso em Floriano. Na época, conforme falamos, aproximadamente 30 pessoas foram presas e muitas dessas pessoas já ficaram também pelo caminho. A gente recebeu informação de Picos que ele estava com outras passagens pela polícia, lá daquela cidade, envolvido com droga. E é a prova de que a terceira idade chega muito cedo nessa vida. Um rapaz com 39 anos de idade, podendo ter um futuro pela frente, mas já encontrou o seu final. Mas deve-se dizer também que muitos encontraram o final antes dele. Inclusive, ele, na época da prisão, foi apontado como envolvido em homicídios em Floriano. Me lembro como se fosse hoje, porque nós fizemos nosso trabalho com o jornal Impresso, que a gente tinha na época. E a gente somava aproximadamente seis homicídios, com as mesmas características de execução, e que antes da Operação Arara, estava com a autoria desconhecida. Foram aproximadamente seis homicídios, muito próximos um do outro em termos de tempo, e com as mesmas circunstâncias, as mesmas características. E o que foi falado na ocasião, nas entrevistas concedidas pelo doutor Edmar Piauí Lino, que hoje está em saudosa memória, e o doutor Aderson, que era juiz, hoje é desembargador, o doutor Edmar era promotor, era que o que estava acontecendo em Floriano era oriundo de situação vivida pela cidade de Picos, relacionada à questão de drogas. Então, está aí o desdobramento, a morte do Samuel Marx, aconteceu ontem, ele estava cortando cabelo numa barbearia, quando isso aconteceu. Vou só botar novamente aqui as imagens, e o áudio, a pessoa falando sobre o crime. Rapidinho aqui. É mais um sinal de que o crime, a vida não compensa nesse tipo de envolvimento. Está aí as imagens lá do local, a polícia civil fazendo o seu trabalho, a polícia científica também, e a população registrando, publicando. Acabado de matar um aqui na Morada do Sol, aqui de frente, o Espeitinho de Aguivaldo, aqui. Barbearia. Bom, então até aí, gente. Mais uma das provas de que realmente não compensa esse tipo de envolvimento. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. FatalJC, 24 horas, com você. Tchau, 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 tchau.